Galera, vem ver o que está acontecendo aqui agora quando eu falo que aqui as coisas são original, acontecem brincando, trabalhando, tem gente que duvida da gente olha o que está acontecendo aqui está aí meu irmão? está aí? traz aí para nós aqui, por favor vou pegar um cava macho aqui agora, que esse aqui é macho, olha ele falou que vai pegar na cobra o cara está arrumando aqui o tanque nosso dos peixes e apareceu uma cobra ali, ele pegou com uma pazinha ela estava lá na... enfim, aqui na parede, ele pegou meu irmão, vem cá cadê ela? olha aqui, olha olha que cobra é essa meu irmão? aí, boa, boa, por causa do barulho, por causa do barulho do... meu irmão, onde foi que você pegou ela? ela lá do outro lado cavando ela, bum foi, aí eu coloquei a concha e ela subiu subiu lá a concha e eu trouxe para cá ô Antônio, vem cá Antônio oi vem cá ligeirinho, vê um negócio aqui Tiringa está aí não, né? está bom vem cá essa é venenosa, né? é, para caramba bicho que cobra é essa? mostra aqui o que eu quero que vocês... mostra aqui o que eu quero que vocês... depois eu vou falar sobre isso aqui, mostra aqui pela cabeça dela é uma... olha isso mas tu está me chamando de modo espial o que mesmo? vem aqui, olha aqui o negócio aqui, vem cá, vem cá vem cá vem cá não, é esse aí, o que você está pegando aí? vem cá, vem cá, vem cá não, vem aqui rapaz, oxê vai lá para cá, fecha aí que você está... um negócio de assunto de cobra por um mês olha aqui, olha olha aqui, olha não, ei não se mata não menino, aqui não se mata não, todo mundo já sabe não oxê, e tu vai deixar isso aí, é? e é para matar? agora já sei que é bem que Tiringa diz mesmo que você junta todo inseto e junta mesmo eu não estou juntando não, meu irmão ela estava lá do outro lado, o cara que pegou ele está arrumando a parede e com certeza é até chato, mas acontece com certeza já matou alguma, sem ver, mas já matou com certeza aqui tem muito, que cobra é essa? que cobra é essa aqui? pelo seu conhecimento só salamanta não? ai cara, salamanta o bicho é igual Tiringa, entende mesmo, viu? entende mesmo, espera aí, olha homem, tu vai pegar nessa peste, né? eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui eu não sei que cobra é essa não olha bota essa peste para lá bota isso para lá espera aí, eu quero que ela fique oriçada para ela fazer o que ela faz aqui homem eu quero que ela fique oriçada ela não vai mais fazer? ela estava com a cabeça chata ela não estava chatona? estava sabe o que acontece? isso aqui o pessoal fala que é a jararaca chatadeira ela chata daquele jeito, é uma forma de ela impor medo isso é uma cobrinha d'água, conhecida também como cobra do capim não tem veneno ela porque cobra d'água, cobra do capim ela fica sempre nessas beiras d'água onde tem aquelas rãzinhas rãzinha é pequenos anfíbios e ela se alimenta, é o principal alimento dela e ai o pessoal mata muito essa cobra morre de medo dessa cobra porque diz que ela é uma jararaca chatadeira que ela realmente parece um pouco com a jararaca então o pessoal fala, jararaca chatadeira não é jararaca chatadeira e outra coisa, ela morde viu? a chatadeira na cabeça é ela morde, só que assim não tem veneno para a gente seres humanos ela tem um venenozinho para as presas dela você vai se confiar nessa daí que ela só tem veneno para as presas dela? hã? e depois você ai você toma na pá do diabo oh, na pá do diabo é, você vai tomar na pá do diabo com essas brincadeirinhas suas viu? deixa eu falar uma coisa para vocês olha, ela já entendeu que eu não sou um predador se eu tivesse pego ela bruscamente ali de princípio e mais meio que apertasse ela aquele medo provavelmente ela ia me morder como eu já peguei e estou aqui manuseando ela normal sem machucar ela ela já entendeu que eu não sou um predador, então ela já se acalmou a forma dela é filhote ou é adulta? não, adulta já, é adulta isso é porque você é curado pronto, ela vem com a mesma história do pai é curado olha onde gera aqueles mitos de curado eu sei que eu já falei em outros vídeos, eu vou falar novamente onde gera aquelas histórias de curado essa cobra morde o cara ele vai e fica com o psicológico aprontos galera, esse cara é um fã nosso que veio visitar a gente e conhecer passar um final de semana esse semana está com a gente aqui na chácara e ele está vendo o que está acontecendo aqui ele pode falar, vamos dizer assim, defender a gente de alguns críticos de alguns o que João? os caras que ficam criquitando né? bom dia bom dia aí olha só ele veio aqui e está na condição de fã você já conhecia a gente? a não ser pelo canal? não, só pelo canal mesmo o que você está vendo aqui esses dias é o que você acompanha no canal? tudo original, tudo a mesma coisa não tem montagem de nada isso aí foi agora o rapaz achou ali ele veio para fazer a filmagem olha a cobra aí não tem nada montado, não tem nada então galera, é isso que eu estou falando para você então onde gera aqueles mitos? essa cobra ela é uma cobra que não tem veneno para o ser humano quando um cara que nem esse que é bruto bruto rústico e sistemático é mordido por uma cobra dessa normalmente já tem no psicológico que ele vai morrer porque foi mordido por uma cobra aí o que que faz? chama o curador porque o curador vai curar e você sabe que a gente o psicológico da gente ele te adoece e te cura depende da sua fé do seu psicológico ele está com o psicológico abalado achando que vai morrer porque foi mordido por uma cobra venenosa que não é venenosa mas ele até então acha que é chama um curador uma rezadeira, rezador o cara reza nele ele entende-se que foi curado então eu estou curado eu não vou mais morrer então o psicológico melhora ele vai melhorando daqui a pouco ele não está sentindo mais porra nenhuma aí o que que acontece? fui curado é onde aquele mito não estou tirando aqui desmerecendo crença de ninguém mas é onde aquele mito de ah fulano cura não vai nessa não que aí o que que acontece? tu foi curado porque na verdade a cobra não tinha veneno se fosse uma jararaca original você não ia ser curado não e aí sabe o que acontece? quando morre porque é um exemplo chama o curador beleza, aí foi curado não, fulano cura aí o cara vai lá e é mordido por uma jararaca ou por uma cascavel chama o fulano que fulano cura aí vai lá e chama o fulano fulano rezou não curou aí sabe o que vai acontecer? ela estava com o veneno apurado por isso que não curou não, teve alguém dos olhos ruim que olhou para ele e o pessoal tem essas histórias fulano botou olhado por isso que ele não curou por isso que morreu não é nada disso meu irmão é assim tu vai soltar ela onde? vou soltar ali dentro ali fora não vou deixar aqui mais para não correr o risco dela morrer com a máquina e matar ela mas vou soltar aqui mas por que? tu já acha pouco que eu tenho que falar com você todo dia tem inseto aqui eu nunca vi que tem um gato de inseto mais do que esse aqui inclusive tu que é o pior inseto você não vai me comparar com uma desgraça dessa daí não, tu é pior tu é pior porque isso aqui isso aqui ó tem a gente para controlar a super população a gente não eu não mas vocês aí e vocês quem é que controla essa praga? quem é que controla? tem o controle dessa praga? homem não existe eu sei que é difícil do cabra controlar só para quem é curado é isso aí tu encontra uma cobra dela sozinha o que tu faz? você topa ela sozinha? ela resta para não topar ela sozinha porque se eu topar ela sozinha aí talvez ela não escape não eu não vou garantir para a vida dela não mas aqui dentro não é lá fora pegue ela vai você pegue ela e vai soltar lá lá da parede do mundo não deixa ela aqui perto não porque eu dei um cagocinho não é brincadeira não semana passada foi obrigada a gente sair para dormir fora rapaz e foi mesmo hoje saímos para dormir fora foi mesmo olha e uma cobra que eu digo para você olha o tamanho dela olha não pera aí João pera aí então que tamanho era a cobra? deixa o tamanho aqui ó não estou dizendo a você pera aí pera aí que tamanho era a cobra? deixa o tamanho liga você que você é brincadeira e você viu você não foi quem pegou realmente tinha a muçura né grandona da porra ali é a cobra que deixa o tamanho aqui ó pronto liga você olha galera é um videozinho aqui que a gente foi foi casual a gente ia tomar café agora acabamos de acordar a gente foi tomar café o menino gritou de lá para cá que tem uma cobra corre que tem uma cobra eu venho aqui ó e aí era a jararaca chatadeira sim vocês viram ali que ela achata é isso? é uma forma de defesa ela achata para ele imitar é aparentar maior é um teatro na verdade é uma intimidação é uma forma de intimidar é um teatro que ela faz mas na verdade é uma cobra que não tem veneno nenhum isso é uma cobra conhecida como é cobra d'água e também tem lugar tem pessoas que chamam de cobra do capim não tem veneno nenhum faz nada ela achata aqui que imita meio que uma naja então é isso aí galera eu vou soltar ela ali pode parar o vídeo por aí não precisa mostrar eu soltando que vai ficar cansativo pessoal eu não seguro cobra pode ser que tenha gente que pense aí que a gente segura mas não segura isso aqui é o que mais tem quem mora no interior sabe que o que mais tem é isso então eu não preciso mostra aqui só um negocinho o pessoal também chama ela de jararaca do papo amarelo ó porque chama de jararaca mostra aqui embaixo olha então ela leva o nome dos que não conhecem chama de jararaca do papo amarelo mas isso é uma cobrinha d'água cobra do capim e essa tem uma tonalidade bonita cara olha isso essa cobra é a filha da sucuri que ela estava dentro d'água pronto filha da sucuri isso aqui é a sucurizinha é igual tu filho de tiringa né matador destruidor igual ele bom eu não sento para mexer com esses insetos aí não é comigo não e quando eu estiver trabalhando sento para espiar para esses insetos aí não me chama mais não não é para chamar mais não não me chama mais não porque sento para matar pode me chamar que eu venho me matar agora sento só pode você estar mostrando aí eu dei um para você já basta as que tem já dentro de casa aí o cara ainda trazer mais dentro d'água para estar dentro de casa de novo nós não vamos matar mais aqui dentro não quando você está pedindo eu posso até não matar agora é o seguinte eu vou chamar você e você vai ter que pegar e jogar lá da parede do mundo não deixa ela para descurada aqui não onde é que você vai trabalhar hoje agora? eu estou trabalhando ali então bora lá que eu vou soltar ela do seu lado agora vamos me virar sua peste para lá valeu galera é isso aí